Rapaz, ô rapaz, deixa eu dar uma real pra vocês, você que é homem, rapaz, se casa não, senhor, você vai ser traído, cara, todo dia eu abro a internet e tá lá, marido pega a mulher no motel, marido pega a mulher na cama dele com o melhor amigo, marido pega a mulher traindo, ô, esse negócio de mulher falar que o homem trai pra cara, é mentira, senhor, é mentira, olha, eu quando eu trabalhava com grampos telefônicos, a cada 100 homens, 20 traíam, e a cada 100 mulheres, 100 mulheres traíam, todas as mulheres que eu grampiei até hoje, todas traíram seus maridos, eu fazia esse tipo de grampo quando o cara não queria deixar nem água pra ela, quando o cara queria pegar tudo, guarda dos filhos, casa, carro, tudo, se possível até a roupa do corpo, mandar pra casa dos pais, sem nada, ei lindona, vai passear, hein, isso é bom, bicheira não sai de casa, é, vai lá, como eu dizia, gente, todas as mulheres que eu grampiei até hoje, traíram, todas, sabe o que é que precisa pra uma mulher trair? pôr uma calça leg, mostrando o estofinho da perereca, só isso, aí ela só sai na rua, automaticamente, né, a cabeça do homem tá lá no pinto, não tá no cérebro, aí o cara bate o olho, opa, tá estofado, vou comer, aí parece 15, 20 querendo comer, aí ela pode escolher entre os 15 e 20, agora o homem não, o homem tem que ter alguma coisa que atraia uma mulher pra ser amante dele, dinheiro, ou então uma benga de responsa, ou então um carrão, ou então o cara ser muito gatão mesmo, bonitão, a mulher não, pode ser até meio feia, mais ou menos, botou a calça leg ali, mostrou o estofinho, acabou, alguém vai tentar comer, alguém vai tentar esguichar ali dentro, e vocês por acaso já viram o que é uma perereca? é um buraco, né, aí entra uma coisa lá dentro, e solta uma espumona, beleza, opa, e aí, daí, a mulher chega em casa, né, com aquela espuma de cerveja pingando, já viu máquina de chope? é, quando a máquina de chope, você boi lá, e como é, fica um pingando, espuma, beleza, aí a mulher chega em casa com aquele troço pingando, você vai por a boca ali, olha, se é mulher minha, eu mato ela na hora, vou atrás do cara e mato ele também, não dá nada, só você fugir do flagrante, é simples demais, ocultar provas, o galho é que a violência que as mulheres estão cometendo, é muito pior que um homicídio, sabe porquê? Isso mexe com o íntimo da pessoa, a pessoa sente um cara menos homem, a mulher trocou ele por um da rua, porque achou que ele não dá conta dela, não tá satisfazendo ela, isso fere o ego do homem, não é uma dor apenas física, é uma dor psicológica, olha, vai por mim, nesse canal aqui eu prego sim violência e foda-se, ai, ai, só separa, enquanto tá só separando, essas mulheres tão continuando traindo, rapaz, olha, já aconteceu vários casos de mulher casada, até de conhecidos meus, me cantar pra ir pra cama, na última vez aí, fui e contei pro marido e falei, ah não Vitor, passa mandioca nela, ok, ela vai me dar sossego pra eu tomar minha cerveja, a situação tá terrível, então pra que que casa, gente? Qual que virou o sentido de casamento pra vocês? porque vocês todos, se tiver um céu e um inferno, vocês vão tudo pro inferno, né, lógico, lá tá falando lá, né, pra ser fiel, é o que Deus uniu, ninguém separa, essa parada toda, uma só carne, não dá pra vocês moldarem o Deus e o céu de vocês, não? Se tem uma coisa escrita lá, não dá pra você pensar, ah, não, mas isso aqui foi de boa, foi de boa porque você está sendo juiz do seu próprio Deus, Deus, olha, eu sou a favor sim de matar, pegou traindo, já mata ali rapidinho, já resolve logo a treta rapidinho, sou sim a favor, porque essa sem vergonha precisa acabar, eu não pretendo me casar por causa disso, as mulheres se tornaram seres asquerosos demais, eu não pago pau de matar o amante, matar a mulher, matar até a família deles também, não, pra mim não dá nada, não tenho o menor arrependimento e na hora eu não ia ter o mínimo grau de piedade, mas esse é tudo tão melhor se as mulheres parassem de dar, desse jeito que elas estão andando na rua, não é uma outra não, são muitas, toda hora você vê alguma mulher traindo marido, e como eu disse, pro cara arrumar uma amante é difícil, ele tem que ter alguma coisa que atraia, a mulher não, é só mostrar a perereca, e você que é casado, vigia, vigia porque eu acho que sua mulher está te traindo, sua mulher está te traindo, vigia, você deixa soltinho pra sair, não deixa não, vigia pra você ver, vigia, você vai ver, você vai descobrir coisas, você vai descobrir que tem alguém vigiando sua horta, visitando sua horta, e capinando sua horta, dói, mas é verdade ou é mentira?